Salve rapaziada, aqui é a Hazuki com o Deijo Atari e os tesouros, os tesouros do LEGO Senhor dos Anéis. Vamos fazer hoje a passagem de Karadás, Karadrás, eu nunca sei falar essa parte. Vamos aí, no modo jogo livre, descolar os três tesouros dessa fase, vamos que vamos. Certo, aqui nesse ponto vão estar os três tesouros aqui bem pertinho, a gente vai precisar primeiramente do Aragorn. Deixa eu ver, esse aqui não serve, ah serve sim. Beleza, olha aí o cavalinho, apareceu do nada. A gente vai quebrar aqui e pegar o primeiro tesouro, que é o chicote do Bill. O segundo tesouro a gente vai ter que achar uma caverna secreta aqui, pra pegar. A gente vai subir aqui com o Legolas, e aqui nesse ponto a gente vai mudar pro Frodo, pra ele iluminar a caverna aqui e permitir que a gente entre aqui. Vai dar acesso aqui a um lugar super secreto. Vamos escalar aqui com o golem, vamos escalar com o golem, vamos escalar com o golem aqui, vamos ignorar isso aqui tudo e ir pra esse canto da fase. Quebrando aqui ó, a gente vai encontrar uma terrinha pro Sam cavar, cavou com o Sam ali, pegou o picolé. Pra que que serve o picolé, me fala. Beleza, agora vamos sair daqui. Vamos pegar o Berserker, Berserker aqui. Se você não tiver, tem vídeo aí mostrando como desbloquear o Berserker. Vamos explodir essa parada aqui. Explodiu? Vai cair um objeto aqui pro Aragorn rastrear. Uma picareta que ele vai rastrear aqui. Vai rastrear até um outro objeto. E esse outro objeto vai levar ele pro nosso terceiro tesouro, que é a pedra iluminada. Esse aí tem até uma side quest que o cara pede pra gente essa tal pedra iluminada aí. Ih, tem mais um objeto. Beleza, vamos rastrear. Achei que eram só dois. Tá, agora sim a pedra iluminada. Beleza? Então, nessa parte aqui, na segunda parte da fase, a gente tem bem pertinho do outro os três tesouros, certo? Vamos voltar lá pra Terra-média. Sair para a Terra-média. Se você for fazer isso, não esquece de salvar e sair pra não perder aí os seus tesouros. Esse foi aí o guia pra pegar os três tesouros da fase do passagem para o Karadast aqui. E aí você vai conseguir o chicote do Bill, a pedra iluminada e também o picolé para os dias de calor. Firmeza? Muito obrigado. Você é inscrito no canal desde o Atari. Se você ainda não é inscrito, conheça lá o desde o Atari. Mais de dois mil vídeos. Não, mais de dois mil. A gente não chegou em dois mil, mas tá quase. Quase dois mil vídeos lá no maior canal de conteúdo Lego do YouTube. Conheça, se gostar, se inscreva aí. E deixa um salve nos comentários. Valeu, rapaziada. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.